Contra Lunara! A floresta contra-ataca! Lutarei com honra! Lutarei com honra! Tá feito! Convertendo energia armazenada! A luz fenece! Mas nós... Convertendo energia armazenada! Apresentando-me para o serviço! Estouro fotônico! Que tal agora... Que tal agora? Que tal agora? Que tal agora? Estouro fotônico! Aúda! Eu tenho os melhores mercadores! Pode apostar! Da. Eu tenho o tempo para apreciar! Tantas até a cabeça, dá para apreciar! Vou fazer o tempo pra apreciar a bat! E eu tenho o tempo para apreciar! Apa, faz o tempo! Espero ca aller e não! O tempo é curto Pela justiça! Do mesmo Komiko Protocolo, senti é acrelado Eureka!! E o Kom? Chichu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha mente está infestada. A morte é eterna. Meu turno não é. A CIDADE NO BRASIL A justiça da Luz fracassou. Peleza sobre minhas mãos. Não me provoque, criança. Não me provoque, criança. Não me provoque, criança. Pereza sobre minhas mãos. Não me provoque, criança. Não me provoque, criança. E não me provoque, criança. Vamos lá. A morte é eterna. Meu turno não é. Arrependam-se. Azeroth será purificada. Acionando contra a medida. Pensa sob minhas mãos. Minha mente está infestada. A morte é eterna. Meu turno não é. Estou quase caos. Pensa sob minhas mãos. Azeroth será purificada. Estou sem carros. Eu tenho os melhores mercadorias. Pode apostar. Segue as regras. Segunda! Minha mente está infestada. Acionando contra a medida. O julgamento final! Minha mente está infestada. 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 Obrigado.